Música Música A chaque fois qu'on enregistre un album Quando é o tempo de fazer o próximo É um pouco como se nós tivéssemos uma reação Énergico ao termino Então, essencialmente, nós nos merdes muito rápido Então, para se interessar a nós, musicicamente, nós temos que fazer o chão Música 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 Eu não tive nenhum treinamento de voca, a maneira que eu mantenho isso é de beber como um bairro. Nós não conhecemos isso. Eu acho que se nós conhecemos, nós não poderíamos fazer isso. Isso seria uma forma. Então, nós seguimos nossos instintos e nos fazemos. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu não escolhi os temas antes de escrever. E para mim, é uma forma de descobrir eu mesmo. E então, eu gostei. Eu gostei. E então, nós gostei. Eu acho que o que nós queremos fazer, é assim. É muito simples.